Ressocialização, projeto desenvolvido em Mato Grosso, é apresentado no Distrito Federal. O projeto Reconstruindo Sonhos, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e parceiros, foi apresentado a promotores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Durante o encontro, realizado nos dias 19 e 20 de abril, em Brasília, promotores e promotoras de justiça trocaram experiências relacionadas à promoção e defesa dos direitos dos reeducandos. Desenvolvido em unidades prisionais de Mato Grosso, o projeto Reconstruindo Sonhos é dividido em duas etapas. Na primeira, são realizados 12 encontros, que ocorrem uma vez por semana e abordam temas como valores, humanização e espiritualidade, relações interpessoais, família, comunicação, trabalho, perspectiva de futuro, planejamento, entre outros. Terminada essa fase, o projeto segue com a oferta de cursos profissionalizantes. No dia 19, as promotoras de justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente e Ludmila Evelyn de Faria foram recebidas pelos promotores de justiça Cláudia Tomelin e Rodrigo Machado e por outros membros do NUPRI, Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional. E, no fim do dia, foram recebidas pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa. Abre aspas, a troca de experiências entre as instituições fortalece o posicionamento do Ministério Público nesta temática tão urgente. As ideias, as iniciativas e tudo o que foi compartilhado será de grande importância em nossa atuação. Fecha aspas. Destacaram as promotoras do MPMT. Na quarta-feira, 20 de abril, as promotoras de justiça do MPMT se encontraram com integrantes da Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas, SEMA. Na ocasião, foi apresentada a estrutura e o trabalho desenvolvido na unidade. Elas também participaram de uma reunião temática sobre alternativas penais desenvolvidas pelo projeto Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O encontro foi aberto pela Procuradora Fabiana Costa e os trabalhos mediados pela promotora de justiça e assessora criminal do MPDFT, Selma Leão Godói. O Procurador de Justiça do MPDFT, José Eduardo Sabo, também esteve presente. As apresentações sobre o Fazendo Justiça foram conduzidas pelos coordenadores Fabiana Leite e Tales Andrade de Souza. Entre outras questões, eles detalharam as ações da iniciativa, que é dividida em quatro eixos. Proporcionalidade penal, cidadania, sistemas e identificação civil e sócio-educativo. A promotora de justiça, Cláudia Tomelin, uma das coordenadoras do NUPRE, afirma que visitas de membros de outras instituições enriquecem o trabalho feito pelo MPDFT, pois nesses encontros diferentes realidades são apresentadas à instituição. Abre aspas, essa troca de experiências entre os ministérios públicos é de importância ímpar para conhecer distintas realidades, compartilhar experiências e aprimorar nossa atuação. Fecha aspas. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.